Vai passar nessa avenida Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Um tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações E os seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Erguendo estranhas catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria O razo, uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Vai passar Palma, trala, dos varões famílios O bloco dos napoleões retintos E os pinigreus do pulevar Meu Deus, vem olhar Vem, 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 vem de perto uma cidade A cantar a evolução da liberdade Até o dia clarear Ai, que vida, boa, lirê Ai, que vida, boa, lará O estandarte do sanatório geral Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Essa avenida do samba popular Pra dar para a alegria Perdoar a velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar Que aqui passaram Sambas e mortas Que aqui sangraram Pelos nossos Deixas Que aqui sambaram Nossos ancestrais No tempo Páginas de vida Nossa história Passagem de portada Na memória Das nossas novas gerações No dia A nossa pátria Não é tão distraída Sem perceber Que ela subitraída Nem ter de todas as gerações Seus filhos Levaram cegos pelo continente Levaram pelo jeito permitente Perdemos três catedrais E o dia O final tinha o direito É uma alegria Com gás Com qualquer canto Que venia Que se chamava carnaval 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 Palmas 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 Nas nossas novas gerações No dia A nossa pátria é muito distraída Sem perceber que era subitraída Em perigosas transações Meus filhos Erraram cegos pelo continente Levaram o pé no espreito evidente Perdeu de estrelas de abertar E o dia A final de meu direito Uma alegria O caio tomou É grande a que me envia E se chamava carnaval Carnaval, carnaval Ao passar dos barões famílios O bloco dos napoleões retintos E os filhos de Deus por levar Meu Deus Eu sei olhar bem aqui perto da cidade A cantar a evolução da liberdade Até o dia clarear Vai que vinda a flor, o derrete Vai que vinda a flor, o lanato O sanatismo sanatório O geral vai passar Vai que vinda a flor, o derrete Vai que vinda a flor, o darete Vai que vinda a flor, o darete Vai que vinda a flor, o darete Obrigado.